Eu queria puxar o papo, porque tu bombou muito depois que você foi lá no Redcast. Seu Instagram bombou bastante. Eu pergunto isso agora, porque eu imagino que esses... O pessoal que se identifica com uma filosofia, com uma ideia específica, tem muito dia de consumir a mesma coisa o tempo inteiro e acabar moldando a sua realidade em torno daquilo, né? Como é que foi a tua experiência lá no Redcast? Como é que foi a repercussão depois? E você acredita que esse é um grupo que faz isso? Que consome sempre a mesma coisa e vai moldando essa realidade? Perfeito. Foi isso mesmo. Eu fui chamada no Redcast e foi o meu primeiro contato com o Redpill. Nem sabia o que era isso. Descobri lá eles que foram me ensinando o que era incel, o que era... Sei lá. Esqueço os nomes lá. E depois eu acabei sendo chamada pra um outro, que é o Master Talk. E aí eu tive a oportunidade de ficar três horas conversando com um Redpill, né? O Júnior. E aí ele foi me dando o jeito que ele pensava e eu fui falando o jeito que eu pensava. De novo, eu não fui lá pra brigar de jeito nenhum. Ele me recebeu super bem. São ideias completamente diferentes, por experiências diferentes, tá? Mas o que aconteceu depois é que com os cortes, né? Que viralizaram, eu tive muita seguidora mulher, né? Defendendo, mas todas sabiam. Falaram, ah, você pode ler lá. Tá todo mundo falando, meu Deus, como você é paciente. Eu já tinha dado uma voadora, assim. O que eu mais ouvi é o quanto eu fui paciente de ouvir. Porque é isso que eu faço. Eu ouço a opinião das pessoas. Eu não acho que as pessoas estão certa e errada. Eu só acho preocupante. Ele até falou pra mim, nossa, quando você lê meu livro, você vai ficar muito brava comigo. Eu falei, brava eu não vou ficar, mas talvez preocupada, né? E aí apareceram alguns red pills que seguem eles e que foram fazer comentários. E aí dá pra perceber, né? Porque eu faço análise de discurso, é isso que eu faço, né? Você não, né? Mas o paciente tá conversando comigo, eu tô vendo qual é o ponto de vista dele. E é um jeitão, parece que é um monte de robô falando a mesma coisa. Eles repetem frases, assim, vira papagaio. Não passa por um processo de reflexão, não tem nenhum questionamento. A gente tá numa população pouco estudada. Se a gente for pensar, né? Quantas pessoas realmente no Brasil têm acesso à possibilidade não só de aprender matemática ali, mas, sabe, de fazer grandes reflexões. Então, você põe conteúdo, o pessoal compra sem refletir sobre aquilo. E sai papagaioando, falando, repetindo coisas perigosas de se falarem, né? Qual foi a tua, em suma, assim, tua interpretação geral desse red pill? De que são... Então, eu tive pouco contato pra poder tirar uma conclusão, eu não gosto de generalizar, mas eu li um livro, sim, achei super indigesto, com poucos dados científicos, sabe? Mais ideias criadas, assim. Eles falam que eles se baseiam na psicologia evolucionista, mas, na verdade, faz uns recortes, né? De isso, de uma forma perigosa. Então, eu acho ideias perigosas, principalmente na mão de pessoas que não refletem, que compram ideias e saem por aí. Então, eles falam muito, por exemplo, que mulher é interesseira. E que você tem que pôr câmera em casa, por exemplo, tá? Teve um corte lá que a gente tá falando de pôr câmera pra vigiar a mulher. Tipo... Em casa? É, na verdade, a gente tava falando... Porque no Redcast, tive contato com o Redpill, que tem um nome específico, é um incel, esse incel. E esse incel falou, cara, mulher não tem que ir pra academia sozinha. O marido tem que ir junto. E esse lugar, né, que eu fui convidada, eu não fiquei debatendo muito. Tipo, só, como assim? Tentou entender o ponto de vista. Como ir? E aí, depois eu levei isso pra discutir com o Júnior, né? E eu falei, cara, eu achei um absurdo essa ideia de achar que o homem tem que ir junto, porque senão a mulher ia ficar com o personal. Embora possa acontecer isso, né? Assim como pode acontecer o contrário também, você não persegue uma mulher pra ver o que ela vai fazer. Não é a câmera que vai impedir também. Exato. Então, essa que foi a minha questão. E aí, chegou o netstal da câmera. Falei, não, não tem que pôr câmera na casa. Aí ele falou, ah, põe sim. Pelo menos, você não vai ver o ato em si, mas você vai ver o carro entrando. E aí, você... Eu falei, cara, não. Né? Falei, não tem que pôr câmera. Se você tá desconfiando da sua mulher, você senta e fala com ela e você termina, se for o caso. Mas colocar câmera não é uma opção, tá? Esse era o discurso. E o que aparece lá? Olha só. Vários, tá? Tem que pôr câmera, sim. E aí, eles não falavam que era porque era pra olhar se ela ia trair. Era. Para. Se ela tiver traindo, você não ter que pagar pensão pra ela. E nananã e tal. E aí, eles têm muito essa questão de que a mulher, ela é interesseira. E que ela vai separar e vai detonar a vida do homem. Tá, tá, tá. E aí, essa que existe um ensinamento sobre isso. Como se proteger das mulheres, né? E tudo com muita generalização, tá? É sempre as mulheres, né? Então, como se tivesse regra pra tudo. E eu sempre falo, essa é a minha crítica. Quando você generaliza, já é um erro. As mulheres é muito. Os homens não prestam. Tipo, todos? Quatro bilhões de homens que existem no mundo não prestam? É isso mesmo? Tipo, toda vez que você generaliza, pra mim, é um jeito ignorante. Ignorante, né? Ignorante no sentido de não ser inteligente. Então, é muito perigoso. Você tá dando uma fórmula pros homens. Falando, ó, as mulheres são interesseiras. Se vocês quiserem conquistar, vocês não podem tratar bem. Mulher gosta de ser maltratada. Né? Elas gostam de homens que, se você for muito carinhoso, elas não gostam. Tô falando que é isso que eu li, tá? Melhor não ter nenhuma mulher do que ter uma só. Porque senão você fica na mão delas. Tipo, cara, olha o que você tá falando. Tchau.